Nossa Salta Na palada A galera começou a dançar Estou com uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Obrigado.